Um abraço para os nossos padrinhos dinigênios, é Sandro e Ronaldo lembrando de vocês Hoje eu vou beber cachaça até fazer careta Quero ver sair fumaça porque eu ganhei na roleta Vou dar uma volta na praça de bermuda e camiseta Quero uma menina amada, se apago bem, dou gorjeta Vou meter pinga na cara, vou procurar uma treta Galera, essa é pra levantar a poeira do chão É Sandro e Ronaldo cantando modão no forrozão Não faço questão de cor Flora, morena ou preta Todas têm o seu valor, não exijo etiqueta Sem mulher me der amor, eu durmo até na sarjeta Sem mulher sou um terror, brigo bem e sou marreta Vou meter pinga na cara, vou procurar uma treta Centro e Ronaldo, os bons de xote Eu vou procurar tomoto e voar igual borboleta Eu sou um cabra matuto criado na picareta Quem trabalha corre o fruto, quero uma mina porreta Hoje eu quero uma mulher, nem que seja de moleta Vou meter pinga na cara, vou procurar uma treta Centro e Ronaldo, os bons de xote Não me chamam de titio, me tratam só de senhor Aceito como elogio, faz bem pro meu interior Sei que estou ficando velho, porém com muito vigor Pareço um menino moço quando é pra fazer amor Pareço um menino moço quando é pra fazer amor Estou inteirinho, velho por fora, mas por dentro eu tô novinho Fogão de lenha, dá impressão de apagado É só mexer no tição, sai fogo pra todo lado É só mexer no tição, sai fogo pra todo lado Casou, casei, complicou, compliquei Já virei homem casado, tô de freio de mão puxado Casou, casei, complicou, compliquei Já virei homem casado, tô de freio de mão puxado A mulher é coisa boa, não existe discussão Mas depois que a gente casa, ela vira um freio de mão E o homem fica preso, está de papel passado Come sopa, faz tudo em casa, feito cavalo piado Casou, casei, complicou, compliquei Já virei homem casado, tô de freio de mão puxado Casou, casei, complicou, compliquei Já virei homem casado, tô de freio de mão puxado Centro Centro E Ronaldo Os pãos de xote Deixe as águas rolar Deixa a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar E Deus vai me ajudar Vou consertar minha vida Vou levantar a cabeça Não estou jogado fora No final de uma derrota Começa uma vitória Te lembrar Te lembrar não faz sentido Não vale a pena ter saudade Foi te perdendo o que é eu Achei a felicidade Achei a felicidade Deixe as águas rolar Deixa a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar Nada vai atrapalhar E Deus vai me ajudar Vou consertar minha vida Não vale a pena ter saudade Não vale a pena ter saudade Não vale a pena ter saudade Deixe as águas rolar Não vale a pena ter saudade Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar E Deus vai me ajudar Vou consertar minha vida Vou levantar a cabeça Não estou jogado fora Agora, no final de uma derrota, começa uma vitória Te lembrar não faz sentido, não vale a pena ter saudade Foi te perdendo o que é eu, achei a felicidade Deixe as águas rolar, deixa a poeira baixar, vou achar uma saída Nada vai atrapalhar e Deus vai me ajudar, vou consertar minha vida Te lembrar Música Me leva meu amor, me leva aonde você vai Quero ir também Me leva meu amor, me leva Me leva, me leva com você meu bem E imploro pra você me levar, pelo amor de Deus não me deixe aqui A saudade e a paixão vai ferir meu coração, não vou resistir Me leva meu amor, me leva aonde você vai Quero ir também Me leva meu amor, me leva Me leva, me leva com você meu bem Música Ficando vou chorar demais Meu bem, olhos para trás Venha me buscar Me leva meu amor, me leva aonde você vai Quero ir também Me leva meu amor, me leva Me leva meu amor, me leva aonde você vai Quero ir também Quero ir também Me leva meu amor, me leva Me leva, me leva com você meu bem Música Ela me leva, me leva, me leva Ela me bate, me xinga E me esnova toda hora Me dá tapa e empurrão Me põe da porta pra fora Mas se eu pego na mala Ela não deixa eu ir embora Meus amigos ficam rindo Quando o clima fica quente Eu penso comigo mesmo Sabe de nada inocente Você nunca me viu chorando lá de fora Toda vez que eu pego a mala Ela não deixa eu ir embora Você nunca me viu chorando lá de fora O segredo tá na mala Que me salva toda hora Música Música Sandro e Ronaldo Os bons de Xote Música Vou acabar na mão Que nem colher de pedreiro Se faltar no mundo Fó, mulher é dinheiro Vou acabar na mão Que nem colher de pedreiro Se faltar no mundo Fó, mulher é dinheiro Dinheiro é muito bom Mulher é bom demais O homem sem dinheiro Pode crer, não tem cartaz Pode ser valente Se é do jeito que quiser Não vive nesse mundo Sem dinheiro e sem mulher Vou acabar na mão Que nem colher de pedreiro Se faltar no mundo Fó, mulher é dinheiro Vou acabar na mão Que nem colher de pedreiro Se faltar no mundo Fó, mulher é dinheiro Música Se eu chego no salão Procuro me ajeitar Arrasto uma morena Pra gente sapatear Dou uma ojo nela Do jeitinho que ela quer Não vivo nesse mundo Sem dinheiro e sem mulher Vou acabar na mão Que nem colher de pedreiro Se faltar no mundo Fó, mulher é dinheiro Vou acabar na mão Que nem colher de pedreiro Se faltar no mundo Fó, mulher é dinheiro Se faltar no mundo Fó, mulher é dinheiro Arrasto uma loirinha Pra gente sapatear Dou uma ojo nela Do jeitinho que ela quer Não vivo nesse mundo Sem dinheiro e sem mulher Vou acabar na mão Que nem colher de pedreiro Se faltar no mundo Fó, mulher é dinheiro Vou acabar na mão Que nem colher de pedreiro Se faltar no mundo Fó, mulher é dinheiro Centro e Ronaldo Os bons de chote A mulher asa quer me ver bem amarrado Casado com uma delas Eu tenho medo de usar uma aliança E perder a liderança que eu tenho entre elas Pra me casar Tenho que escolher só uma Sei lá se a gente acostuma Com feijão, com arroz em casa No meio delas No meio delas eu me sinto um garanhão Casando esse gavião Vai levar junto uma asa Caso não, meu amor, caso não Só de pensar o meu coração dispara Me amarrar, eu juro que não aguento Cê falou em casa Mesmo eu vaso na branqueada Gostou demais de ser livre e desimpedido Gostou das loiras Gostou das loiras E das morenas Se elas me verem com o som abraçado Fica me olhando de lado É aí que eu tenho pena São delas todas e elas também são minhas Todas são minhas rainhas No laço eu não vou cair Então não caso, meu amor, por causa disso Cê falou em compromisso, abra aqui, arada aí Caso não, meu amor, caso não Só de pensar o meu coração dispara Me amarrar, eu juro que não aguento Cê falou em casamento, eu vazo na branqueara Caso não, meu amor, caso não Só de pensar o meu coração dispara Me amarrar, eu juro que não aguento Cê falou em casamento, eu vazo na branqueara Centro e Ronaldo, os pons de xode Ai, eu bebo, ai, eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho Ai, eu bebo, ai, eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra carai Toda vez que a gente brinca Ela diz que vai embora Aquela mala me assolta Pronta do lado de fora Quando a gente quebra o pau Sempre eu fico e ela sai Fico doido de saudade Aí eu bebo pra carai Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Ei Júnior Mota gravando tudo Com o Sandro e Ronaldo pra paredão galera É com nós que é desse jeito Eu vou beber veneno Porque ela não me quer Eu vou beber veneno Cerveja com café Cerveja eu bebo à noite Café de banha cedo Os dois ao mesmo tempo Deus me livre Eu tenho medo O homem quando leva O fora da mulher Fica desnoteado Morrer logo ele quer A mulher que eu amo Hoje me deu um fora Eu decidi morrer Mas não vai ser agora Mas não vai ser agora Eu vou beber veneno Porque ela não me quer Eu vou beber veneno Cerveja com café Cerveja eu bebo à noite Café de banha cedo Os dois ao mesmo tempo Deus me livre Eu tenho medo Eu vou beber veneno Eu vou beber veneno Porque ela não me quer Eu vou beber veneno Cerveja com café Cerveja eu bebo à noite Café de banha cedo Os dois ao mesmo tempo Deus me livre Eu tenho medo Sandro e Ronaldo Os bons de Xote Quem vai mandar no mundo Eu sei quem é Quem vai mandar no mundo É a mulher Quem vai mandar no mundo Eu sei quem é Quem vai mandar no mundo É a mulher A mulher enfrenta o freio Enfrenta a chuva Enfrenta o sol A mulher tá na política Roteio e futebol A mulher já tá mandando E não é mentira minha Não adianta ser machão Igual um galo de rinha A mulher vai pro trabalho Deixa o homem na cozinha O homem ficou pra trás O homem ficou pra trás Já está perdendo a graça Não tem tempo pra mulher Dia e noite na cachaça O homem dormiu no ponto A mulherada tá na praça Quem vai mandar no mundo Eu sei quem é Quem vai mandar no mundo É a mulher Quem vai mandar no mundo Eu sei quem é Quem vai mandar no mundo É a mulher Sandro e Ronaldo Os bons de Xote Todo de saudade Te liguei pra te falar Amor te quero tanto Sem você não sei ficar Saudade me domina Já não sei o que fazer Essa vida não é vida Viver longe de você Solidão machuca O café do peito é um perigo Ficar sem seu amor Eu já sei que não consigo Vem Vem me amar Eu estou A te esperar Vem Vem me amar Eu estou A te esperar Centro e Ronaldo Centro e Ronaldo Os bons de Xote Os bons de Xote Tchau Maria 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 Helena Tchau Maria 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 Helena Nosso amor é proibido Tchau Eu não posso te deixar Eu tenho pena Eu não posso te deixar Eu não posso te deixar Eu tenho pena Por mulher Coisa tão boa Que faz muito bem Que faz muito bem pra gente Por mulher Eu choro à toa Choro estranho estar doente Por mulher a vida é bela Mulher Domina meu coração Domina minha vida por elas Deus do céu Que faz muito bem pra gente Deus do céu Toda noite eu dava urna 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 De marchão pra cima dela Mas quando a boca esquentava Eu pulava pela janela Eu cheguei na minha casa, minha mulher não estava, veja só que confusão Meu retrato rabiscado e achei pra todo lado o pedaço do violão O que tinha sem rasgar, um carnê para pagar, já venci da prestação Eu senti uma catinga, era meu litrão de pinga, que era o bagaço no chão Toda noite eu dava uma, toda noite eu dava uma Toda noite eu dava uma de marchão pra cima dela, mas quando a boca esquentava eu pulava pela janela Toda noite eu dava uma Toda noite eu dava uma Toda noite eu dava uma de marchão pra cima dela, mas quando a boca esquentava eu pulava pela janela Foi correndo lá primeiro, se ainda estava o dinheiro lá debaixo do colchão Só encontrei esse bilhete, seu pilota do cacete, você tá na minha mão Vou na vara da família, para mim e minha filha você tem que dar pensão Agora se eu bolo a murcha, tudo que eu levei de murcha eu vou cobrar com correção Toda noite eu dava uma, toda noite eu dava uma Toda noite eu dava uma de marchão pra cima dela, mas quando a boca esquentava eu pulava pela janela Toda noite eu dava uma, toda noite eu dava uma Toda noite eu dava uma de marchão pra cima dela, mas quando a boca esquentava eu pulava pela janela Ou lava pela janela Em Ronaldo, os bons de xote Rebojo de água suja no garra de peixe juntar Eu amo a sol de gaia pra pegar o maruá Meu ancho fica na beira, de cá escuto batendo Daqui da porta do rancho eu vejo a gaia tremer O rio bom é o que a gente não sabe o peixe que tem Botais queimando a longe só pra ler o que que vem Pescar e a paciência não pegar é natural Belisco mas não fisgou é o pescador que pesca mal Fez um anjo beira-chão trançado de maraboa Ter sem pressa trabalhando somente nas horas à toa Fez uma pinguela grande foi por cima da taboa Te amei de não dar dez metros da minha porta na lagoa Muita gente não entende esse meu viver isolado Quando falo da risada de ouvir meu palavreado Mas isso não me incomoda, tô mais do que acostumado Ser chamado de caipira é não estudar Ser diplomado Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau